Oi meninas, bom dia! Oi mamãe, vem cá, dá tchau pras meninas Mandar um beijo pras meninas Acabou o feriado, voltar a rotina, voltar o lerê A gente chegou ontem à noite e tá tudo virado Gente, tem tanta roupa pra lavar, mas mesmo assim ainda fui no mercado, ó Tá tudo jogado ali no chão O que foi, Cássio? O Cássio fazendo chão, mãe aqui, ó Levanta E olha ali pro terraço Tudo ali que a gente chegou de viagem, o Carol tá ali arrumando o quarto dela Tá arrumando teu quarto, Carol? E, gente, é tanta bagunça quando você é pronta começar Muita roupa, porque quando a gente viaja tem tanta roupa Eu já estendi uma máquina, tem outra ali batendo E eu vou colocar a casa em ordem, porque tá tudo uma bagunça Gente, eu juro que eu queria gravar pra vocês as comprinhas, colocar na mesa como as meninas fazem, assim, mostrar o preço de tudo Mas na situação que eu estou hoje é impossível, mas eu posso garantir uma coisa pra vocês O preço de tudo está um absurdo, está tudo pela hora da morte A gente não pode mais comer, não Porque um dia tá todo mundo comendo capim, porque tá tudo caro, caro, caro As compras que você fazia um mês atrás Que é isso, hein? As compras que você fazia um mês atrás O dinheiro, você não faz mais esse mês, não Porque tá tudo aumentando Tudo aumenta, menos o salário Né? Eu tenho uma receitinha que eu aprendi no canal Da Madá De fazer aquelas pedras sanitárias Eu vou tentar fazer, eu não sei se eu vou colocar aqui nesse vlog Ou se eu vou fazer outro dia Mas se eu fizer, eu junto aqui e mostro pra vocês Tá? Meninas, tava morrendo de saudade de vocês Eu passei o carnaval Que vocês viram lá no outro vlog No outro vlog No interior E... Eu acho que eu vou colocar separado Eu coloquei... Falei, né? Que eu tinha passado uns dias lá E eu deixei tudo organizado Mas quando a gente volta Gente, é tanta roupa pra lavar Tem... Já estendi dois valés de roupa, né? Já tem um ali A marca é matendo E tem mais os lençóis que a gente levou Porque eu sou dessas Eu viajo e eu levo os meus lençóis Sem contar que eu não vou no banheiro alheio Tá? Então eu guardo tudo pra minha casa A casa tá virada Vou fazer compra Tudo uma bagunça Mas vou organizando devagarzinho Dá tchau pras minhas Então gente, essa aqui é a massa de biscuit Comprada pronta Quando você for comprar Você compra natural Não é pra você comprar branca, tá? Porque essa natural É a que dá pra você tingir Você colocar a cor que você quiser Como um pacote de 1kg Você pode tingir com várias cores Aí você pergunta Como é que pode tingir? Tem 3 tintas que você pode tingir Que é um pó Que é próprio pra biscuit Tem essas daqui, ó Que é tinta de tecido Tá? Tinta para tecido acrílex E tem aquele xadrez Que coloca no chão Que a gente pode tingir Tá? Então pra você trabalhar com biscuit Você pode tingir com essas 3 Tem que ter também Um óleozinho de perobra Pra lubrificar A mão A mesa que você vai trabalhar Tem que ter tudo sempre limpo Pra não grudar nenhum resíduo na massa Tá bom? Então você separa a quantidade Que você vai usar E sempre mantém ela Na embalagem plástica Tá? Porque se você deixar ela exposta Ao vento aberta Ela vai endurecer Então usou Tingiu Embalou Deixou ela lá fechadinha Que ela vai permanecer, ó Sempre molinha Pra você usar Eu vou mostrar agora Como é que você Tinge com a tinta de tecido Então você pega A quantidade que você vai usar Faz um círculo Abre E despeja A quantidade que você quer Na massa Até atingir a tonalidade Lembrando que Quando ela fica seca Fica um pouco mais escuro Do que o normal Do que a cor Que você escolheu O Cássio tá aqui Dando ajuda Aí suja muito a mão Tá, gente? Aí vocês vão dizer Ah, posso fazer com luva? Não é bom Porque a luva Ela gruda na massa Então em vez de você Conseguir tingir Você vai fazer Uma melecada Deixa a Carol aqui Quem tá Tingindo aqui É a Carol As outras foi eu que tingi E ela tá Aprendendo essa Eita Eita